E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e eu converso agora com o economista, ex-ministro da Fazenda, amanhã eu sou da Nóbrega, que é sócio-diretor da Tendências Consultor. E vamos falar sobre as perspectivas de crescimento mais vigoroso da economia brasileira. Se é que temos essa perspectiva, Tomar, isso boa noite. Boa noite. Eu acho que temos sim, mas por quarto trimestre, né? Porque nas nossas projeções, nas tendências, o terceiro trimestre, cujos resultados serão divulgados amanhã pelo IBGE, vai parecer muito com o segundo. Ou seja, a economia continua recuperando, mas ainda é um ritmo muito lento. A nossa projeção é de que, desazonalizado, o PIB tenha crescido no terceiro trimestre apenas 0,3% sobre o segundo. E o segundo tenha crescido 0,4% sobre o primeiro. No quarto trimestre, aí vão entrar em cena vários fatores positivos. Primeiro, já teremos um período maior com a taxa Selic mais baixa. O juros do crédito ao consumidor, a pessoa física, continua aumentando, caindo a taxa de juros. Tem as liberações do FGTS. E nos últimos dois meses, Denise, tem havido uma redução das incertezas econômicas do consumidor. Porque é preciso imaginar, é preciso ter em conta que não basta ter um juros mais baixo. É preciso que o consumidor tenha confiança de se endividar e consumir. Não tenha medo do desemprego, principalmente. É um fator que pesa muito. Exatamente. Então, eu acho que o quarto trimestre tende a ser o melhor do ano. No terceiro trimestre ainda será uma coisa com muita semelhança com o que foi o segundo trimestre. Agora, hoje nós tivemos a divulgação do relatório semanal Focus pelo Banco Central e o mercado prevê para este ano o crescimento de 0,99. Melhorou do ano que vem, contando com 2,22%. O senhor acha que vai ser mais ou menos isso mesmo? Olha, a projeção nossa na tendência é de 1,8%. Neste ano já? Não, no próximo ano. Ah, no próximo? Então, bem menos. Acontece o seguinte, Denise, em 2019 as projeções erraram para baixo, porque começaram prevendo crescimento de 3%, 3,5% e vai ficar nesses 0,9%, 1%, né? Porque aconteceram várias coisas ao longo do ano, o desastre de Brumadinho, que teve um efeito muito negativo sobre a indústria extrativa, a crise na Argentina, que fez despencar as exportações de veículos para o país vizinho, bens de capital também, e a Argentina é o maior mercado de produtos plantos faturados do Brasil, né? No começo do ano teve uma certa incerteza se a providência, a reforma seria aprovada ou não. Então, este ano nós estamos com taxa de juros, que deve ser 4,5% na próxima reunião do Copom. Semana que vem, já. Semana que vem, né? E alguns mais otimistas estão prevendo 4,25%, 4% no próximo ano. Nós da tendência somos um pouco mais conservadores, achamos que vai ser 4,5%. Mas mesmo que seja 4,5%, se você considerar que as projeções dos economistas são feitas com base em dados históricos, né? Ou seja, os coeficientes, as projeções, é com base no passado. E no Brasil nunca teve, desde o Plano Real pelo menos, taxa de juros de 4,5%. Então, o efeito disso na economia é difícil de prever. O próprio Banco Central já alertou na última ata do Copom a hipótese de ser um problema de risco para a inflação, porque não se sabe como vai ser afetado o processo de transmissão da política monetária para os preços. Portanto, eu acho que este ano, é provável, este ano, digo, 2020, é provável que as projeções errem para cima, né? Claro, tem muita coisa que pode puxar para baixo. Continua muito ruim. Então, o senhor falou em 1,08, é isso? Não, 1,8. 1,8. 1,8. Então, mas é bem abaixo. Pelo ritmo que nós temos hoje, a economia não poderia crescer mais, até pelo impacto que se prevê de juros mais baixos, uma inflação ainda relativamente contida. É provável, mas essa projeção da tendência leva em conta também os riscos que estão adiante. Por exemplo, continua o problema da guerra comercial entre Estados Unidos e China, isso já está influenciando a economia mundial. A própria economia mundial está desacelerando, deve crescer apenas 3,3%, 3,1% em 2020. Tem a questão do Brexit, se vai ser um Brexit duro, se vai ter uma negociação, se não vai. Isso pode afetar não só o Reino Unido, mas a Europa e por tabela a atividade mundial. Temos os problemas políticos, tem aí... América Latina. América Latina e tudo mais. Tem vários fatores que podem puxar para baixo. O que eu quero dizer é que juntando o que puxa para baixo, o que ajuda certamente para cima, é provável que nós da tendência tenhamos que rever esse número, mas vamos ver a evolução do cenário. Agora, o próprio ajuste da economia brasileira ainda tem um processo pela frente. Quando a gente fala em ajuste fiscal, a reforma da Previdência foi um avanço importante, mas não garante a capacidade de governo voltar a ter superávit. Tanto que o governo já encaminhou aquelas PECs para reformulação do setor público, tem muita resistência, vem adiando reforma administrativa. Então, tem assim um projeto de reformulação que garantiria números melhores, mas é projeto ainda por enquanto. É, você tem razão. A reforma da Previdência, ela não tem, vamos dizer, o condão de produzir o crescimento do país. Ela foi importante porque ela adiou por alguns anos o risco de um colapso fiscal que nos colocaria de volta no processo inflacionário grave. Mas para ela ser completa, ela tem que ser coadjuvada por medidas adicionais no campo fiscal, que são essas que o governo propôs recentemente. Agora, para crescer, o país precisa de ações que gerem ganhos de produtividade, porque a produtividade está estagnada há uns 10 anos, praticamente estagnada, e a produtividade, como você sabe, é o principal fator de geração de riqueza, de crescimento de um país. Para isso, a gente precisa fazer a reforma tributária, não necessariamente essa questão de distribuição, quem paga mais, quem paga menos, mas para, por um fim, ao caos, à bagunça da tributação do consumo no Brasil, que se tornou a principal fonte de ineficiências do Brasil. Principalmente o ICMS, né? Principalmente o ICMS. O ICMS é um caos completo. O ICMS, Denise, eu vi outro dia, muda no país 3.500 vezes por ano. Isso é uma bagunça completa, tá certo? O que isso gera de custos, de advogados, de processos, né? E a abertura da economia tem o papel também de pressionar a indústria local a buscar mais eficiência. A infraestrutura é fundamental no momento em que ela é construída para aumentar a demanda. No momento em que ela termina, ela gera oferta com logística mais eficiente, né? Mas, enfim, tem muita coisa aí andando, né? Tem promessas, mas eu acho que há razões para esperar que essas reformas andem, talvez não na dimensão que o governo espera, mas elas vão contribuir para um crescimento mais acelerado no futuro. Agora, o senhor falou do cenário internacional e hoje nós temos essa novidade com o Trump querendo taxar o aço e o alumínio aqui do Brasil, acusando o Brasil e também a Argentina de estarem forçando a alta do dólar. E a gente sabe que na prática não é exatamente isso, né? Tem outros fatores influenciando essa pressão e não se vê uma vantagem para o Trump, do ponto de vista, por exemplo, de agricultura, de taxar o aço. Olha, em primeiro lugar, ninguém sabe o que vai acontecer, porque o Trump soltou um Twitter hoje de manhã, né? Então ele debiu um programa, ficou pé da vida, recebeu uma informação, soltou um Twitter sem consultar os assessores. Porque o presidente Trump, assim como o Bolsonaro, não tem filtros, né? Então ainda está para ver se eles vão fazer isso mesmo. O próprio Ministério das Relações Exteriores soltou uma nota oficial, há poucos instantes, anunciando que eles não tiveram nenhum contato, estão buscando contatos e assim por diante. Mas esse evento mostra uma coisa. Ao contrário do que pensa o presidente Bolsonaro, as relações internacionais não se movem por amizades, por simpatias, movem por interesses. Isso é assim há séculos, né? Portanto, a ideia de que o presidente é amigo do presidente Trump, que o filho dele é amigo do filho do presidente Trump, isso não quer dizer muita coisa para as decisões dos Estados Unidos, mas ainda as decisões de interesse do presidente Trump. Ele provavelmente está dizendo isso porque ele está mirando o seu eleitor. Então, para ele, o relevante é a reeleição. Ele pode estar pensando, inclusive, na questão de telefonia da Huawei, da proximidade do Brasil com o China. O alcance da ideia dele pode ser muito maior. É, porque ele é famoso por gerar confusões, né? Ele volta atrás, gera confusão. Então, é cedo para dizer se realmente vai acontecer. Eu acho que se taxar o aço brasileiro, não é nada grave. Eu vi hoje, o aço brasileiro representa 9% apenas das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Portanto, é ruim, mas não é nada catastrófico. Mesmo assim, eu acho que precisa esperar a ação oficial do governo. E, mais uma vez, o presidente Bolsonaro disse hoje que vai conversar com o Trump, que tem certeza que ele vai rever. Tem um canal aberto lá para conversar, né? Não, o Trump está olhando o eleitor dele. Se o Brasil, com isso... E ele tem processo de impeachment, ainda que ele tem que abafar essa situação, desviar, né? Exatamente, ainda tem mais isso. Agora, Tomás, se o senhor vê um caminho tranquilo para a economia brasileira, para a implementação de todas essas propostas que a gente tem visto, a própria equipe econômica, o presidente Bolsonaro, alertando para o risco de manifestações, meio que preparando o terreno para o caso disso acontecer. E a gente convive hoje com a perspectiva de uma economia melhor, que, em princípio, geraria menos insatisfação. Como é que o senhor vê o cenário nesse sentido? Olha, eu acho que as medidas do governo estão na direção correta. Ninguém sabe se elas vão ser aprovadas. Provavelmente, eles jogaram medidas demais no Congresso. São três emendas constitucionais. Tem duas para vir, que é a tributária e a administrativa. O Congresso tem a sua prioridade, que é, no momento, a prisão em segunda instância. Após decisão em segunda instância. E tudo isso congestiona a pauta. Além disso, a soltura do Lula tem uma influência no ambiente. Porque ele energiza o PT. O PT adquire maior capacidade de se antepor às reformas. Ele não tem poder de voto, mas pode atrapalhar a tramitação, pode atrapalhar o alcance das medidas. Enfim, eu acho que o futuro da economia nos próximos anos depende muito dessas medidas. Tanto as reformas que foram propostas, que estão na direção correta, quanto aquelas que estão no forno para ser levadas. E todas elas estão focadas nos dois grandes problemas. O problema fiscal de um lado e a produtividade de outro. A solução desses dois problemas depende de um crescimento mais robusto da economia brasileira nos próximos anos. Seja como for, eu acho otimismo demais achar que a economia, como disse o ministro da Economia, vai crescer 4% daqui a dois, três anos. Eu acho que crescer 2,5% parece muito compatível com as possibilidades. Ou seja, no primeiro momento, um crescimento cíclico, porque ocupa a capacidade ociosa. No segundo momento, um efeito do aumento do PIB potencial derivado das reformas que vieram a ser aprovadas. É, e aí vem menos desigualdade, vem mais emprego. Vem mais emprego, a renda sobe, as reclamações das pessoas diminuem, as frustrações diminuem. Tudo isso ajuda a formar um clima melhor no campo social. Perfeito. Eu conversei aqui com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que é sócio-diretor da Tendências Consultoria. Tomaílson, muito obrigada. Obrigado pela convida, Denise. Baieres Luciana.